Diretamente do País das Maravilhas É ela Ei, DJ Ty É mais uma dance clone, tá? Diz, diz, diz que tá com saudade Que não abandona por nada Que ontem sentiu minha falta Que eu sento como ninguém Como ninguém Como ninguém Tô cansada dessa história Vou voltar pra revoada Não tô ligando pra nada Só pros meus plaquetes Sem Plaquetes sem DJ Ty que tá na casa E mandou convocar as braba Copa da siliconada Porta as melhores garrafas Gosta de fuma e skunk Antes de dar uma sentada Antes de dar uma sentada Antes de dar uma sentada Então desce, desce, desce A garrafinha cor de rosa Então desce, desce, desce A garrafinha da balena Então desce, desce, desce Desce de frente e de costa Então desce, desce, desce A pica na loira morena Dizem que tá com saudade Que não abandona por nada Que ontem sentiu minha falta Que eu sento como ninguém Como ninguém Como ninguém Tô cansada dessa história Vou voltar pra revoada Não tô ligando pra nada Só pros meus plaquetes sem Pra um plaquetes sem DJ Ty que tá na casa E mandou convocar as braba Copa da siliconada Porta as melhores garrafas Gosta de fuma e skunk Antes de dar uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Então desce, desce, desce Desce de frente e de costa Então desce, desce, desce A pica na loira morena Dere ne, derere ne, derena Desce, desce, morena A pica na loira morena Dere ne, derere ne, derere ne Explodiu Normal Helio de social